Sabe-se que a área do retângulo ABCD, mostrado na figura, com dimensões indicadas em centímetros, é igual a 1 e a 2. Nessas condições, é correto afirmar que a área em centímetro quadrado da região quadrada, que aparece sombreada na figura, é igual a... Então, vamos lá, pessoal. Tranquilão na nave. Tranquilex. O que ele está falando para a gente? Que a área do retângulo é igual a quanto? A 1 e a 2. A área do retângulo é a base vezes o quê? A altura. Então, vai ficar 2x vezes x igual a 1 e a 2. Tudo lindo. Aí, vamos lá, gotinhas do saber. 2x ao quadrado é igual a 1 e a 2. x ao quadrado vai ser igual a 1 e a 2 dividido por 2, que vai dar quanto? 81. Raiz quadrada de 81 vai dar quanto? 9. Beleza. 9 é a resposta? Não. 9 é o valor do x. Então, eu já sei que a altura vale 9 e a base vale 18. Por quê? A base vale 2x, né? 2 vezes 9, 18. Então, se isso tudo aqui vale 18, esse pedacinho aqui só pode valer quanto? 5. Não é isso? Como é que eu achei esse 5? 18 menos 13, né? 18 menos 13 vai dar quanto? 5. Então, 5, pessoal, é o lado do quadrado. Como é que a gente acha a área do quadrado? É lado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Lindo. Gabarito. Letra A. D. Aprovado no MP São Paulo.